Olá pessoal, estou aqui com Marcelo Quintela, não vou apresentá-lo, ele vai se apresentar, a gente já vai ter um papo rápido aqui, só para vocês conhecerem um pouco do chamado dele, do trabalho dele. Eu sou Marcelo, tenho 40 anos, moro em Santos, tenho a Regina e minha esposa, dois filhos, o Leonardo e o Lucas, de 13 e de 9, e sou profissional da área da saúde, cirurgião dentista e professor na universidade. E sou do Caminho da Graça, desde o seu início, em 2004. E dentro do Caminho da Graça sou voluntário a expedições à África e ao sertão e a lugares de extrema carência. Os excluídos do mundo, da sociedade. São esses aí que a gente quer. A gente quer os que não têm nenhum recurso próprio, ninguém ajudando. O Caminho Nações está chegando, Luiz, aonde ninguém tem chegado. Para você que não sabe muito sobre Caminho Nações, eles fazem um trabalho no Senegal e na Nigéria. E por incrível que pareça, a maior oposição que eles sofrem no fazer o trabalho lá é com o sistema religioso. É verdade isso? É, nos dois países. Nos dois países. Na Nigéria, o sul da Nigéria é todo cristão. E o que nós estamos fazendo lá é coibindo, cortando, prevenindo, pregando contra a bruxificação infantil. Então, sacerdotes cristãos chamam algumas crianças de bruxas, crianças possuídas de um encosto, de um mau agouro, que podem então complicar a vida da família, da comunidade. E eles fazem isso em nome de Jesus. E os cristãos, são supersticiosos, dado a cultura própria da região. E as pregações de etologia da prosperidade, batalha espiritual, o camarada tem que encontrar uma razão para não prosperar, a razão é a criança. E por que o pastor, o sacerdote faz isso? Para ganhar dinheiro com o exorcismo infantil, porque os pais se desesperam. Então, aqui tem aquele lance de colocar a culpa no satanás, no diabo. E lá, a culpa tem que ser uma pessoa... Eles dizem que é o mais frágil, o diabo entra no mais frágil ser da família. Então, no caso, é a criança. Você já chegou a conversar com esse pessoal para eles explicarem a origem disso? A luz do evangelho de Jesus quebrar com isso? Ou eles têm a mente travada mesmo? Tem dois pessoais. Tem o pessoal que nós sentamos e conversamos e percebemos que eles faziam por pura ignorância. Abrimos com eles os evangelhos, vimos, mostramos para eles como Jesus tem os pequeninos, que deles é o reino, que nosso Pai que está nos céus tem anjos que os representam, que para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança, que ai daquele que fazer tropeçar, escandalizar um pequenino, seja um adulto na fé ou uma criança de fato. É melhor pegar uma pedra de moinho, enrolar no pescoço, lançar-se ao mar, do que esperar a hora de encontrar-se com quem o defende. Essas coisas todas a gente colocou que não existe como uma criança ser bruxa, não existe como uma criança ser portadora de um diabo, como eles lá supõem. E aí o líder comunitário, religioso, que conversa com a gente e que faz isso por pura ignorância, ele se converte a essa consciência e muda. Muda não com dificuldade, ele precisa ter muita fé para continuar resistindo à tentação de achar que as ocorrências não são desse fundo supersticioso. Agora tem outro grupo, o grupo que ganha dinheiro com isso, o grupo que ganha dinheiro com exorcismo infantil, o grupo que pega pais, pais médicos, pais juízes, pais engenheiros, pais professores, pais habilitados intelectualmente, mesmo esses acreditam e ganham dinheiro demais. Quando pais pobres dão seus filhos para que os pastores façam a tal libertação, eles pagam em longas parcelas. Quatro a cinco salários mínimos custa um exorcismo infantil. Então, quando a gente conversa com esse pessoal, a conversa encrenca, a conversa é briga. Existem outras coisas. Porque nós somos enxotados, como já fomos, de uma igreja. Vai quebrar o sistema econômico daquele... É, assim funciona. Já bati minhas sandálias, meus sapatos, assim... Então, aqueles vídeos que eu vi, alguns vídeos na internet, eu acho que até do caminho de ficar só mudando o povo, botando o povo para correr, que eram pastores, inclusive, não é isso? Sim, sim. Marcelo, assim, você... Eu gostaria de fazer uma pergunta a você agora, porque esse vídeo que a gente está fazendo aqui, apresentar o teu prazo, o teu trabalho e tudo, mas eu tenho uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para as pessoas e quando a gente trabalha muito no caminho de levar essa consciência do Evangelho, de Jesus, é uma pergunta que eu gosto de fazer, que é a seguinte. Em você, o que o Evangelho melhorou o mundo? Em mim, o que o Evangelho melhorou? O mundo que você vive. O mundo que você vive. Você fez teologia? Você foi pastor da igreja? Sim. A teologia não ajuda a mudar o mundo. Ela... Veja, o sacerdote estava indo para o templo, o levita também. Veio o bom samaritano e acolheu o ser caído e o restaurou. E os outros estavam indo fazer o seu cotidiano teológico. Eu não digo que a teologia atrapalha a mudar o mundo. Eu digo que não é ela que faz isso. O coração solidário não é de alguém em especial. Ele é de todo aquele que é grato a Deus por tudo que Deus já deu. Eu não acho que também o coração solidário seja fruto de querer ganhar pontos com Deus. Gente que deve coisas a Deus. Eu acho que é da consciência de quem... Deus não me deve nada. E eu tenho gratidão por tudo aquilo que Ele já me deu e por tudo que eu sou em Cristo. Então, quando eu me torno Dele, eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Mas quando eu o amo, não é a Ele que eu amo, é a você. Meu vínculo com Deus é na direção do próximo. Então, essa dimensão vertical só se legitima se existir um amor a Ele nesta questão horizontal. Eu acho que é isso que mudou. Eu não tenho ritos interiores de devoção a Deus que sejam explicados ou merecedores de alguma atenção se não esses que são exteriores. Como assim? Culto a Deus é serviço ao próximo. Se há serviço ao próximo, há culto a Deus na vida. Se não há serviço ao próximo, nenhum culto a Deus está validado porque Deus mesmo, Luís, não precisa de ajuda. Não precisa de mim. Não tem carência de mim. Não tem necessidade dos meus bens. Então, quando eu ofereço ao próximo por causa dele, isso é o que é amor em Cristo. Acho que é isso que muda na gente quando está no evangelho. É verdade. Sempre tem um amigo meu, pastor, que é a Grinado, que ele diz que o caminho mais perto entre você e Deus é o próximo. E eu acho muito bacana isso. Mas, gente, nós também fazemos um trabalho com a creche aqui em Recife, em Perno Paulista também, Marcelo. E eu vejo as dificuldades que nós temos, em que as pessoas vejam, entendam que isso é um trabalho para o outro, para o próximo. E a gente sente dificuldade na manutenção disso. Chegou ao ponto dessa creche ser fechada, porque existem algumas verbas que eram vindas através do governo e a política bloqueou isso. Mas eu senti muita dificuldade de que as pessoas enxergassem e vissem que esse trabalho era um trabalho em função do outro. Porque o dinheiro que estava vindo não era para mim, ele vinha canalizado, eu que tinha usado os conhecimentos. Como é que você, como é que está a sua situação hoje nesse projeto junto com o Caminho Nações? Olha só, você foi vítima, Luiz, de uma questão que é em função do charlatanismo, em função da sacanagem, da safadeza, do terceiro setor ser usado para enriquecer pessoas, em função do ciclo da solidariedade que gera dinheiro, a miséria da lucro. Por causa disso é que seu trabalho foi vitimado, que aí todos nós, os demais cidadãos que querem ajudar, passaram a ficar desconfiados de tudo. E ficar desconfiado de tudo, aí continuando o processo, também tornou cínico e safado o desconfiado, porque agora ele ganhou o direito de não precisar mais ajudar ninguém. Então fechou um ciclo muito maligno. Porque agora eu não preciso sair da minha zona de conforto, posso dar atenção especial ao meu umbigo, cuidar de mim, das minhas coisas que eu já estou fazendo bem ao mundo. Porque todo mundo é safado e eu estou protegido deles. E sim, e eu não vou colocar dinheiro na mão de quem vai roubar, porque afinal de contas vai roubar. Quer dizer, aí quem trabalha de modo decente, transparente, com prestação de contas, quem põe o coração naquilo, quem só se ferra com aquilo, quem não tem lucro com aquilo, quem ao contrário tem prejuízo com aquilo, terá que ser reconhecido no meio da turba dos charlatãos, como alguém que faz, e daí vai do investidor ser alguém que ainda tem a coração para discernir a diferença. Daí que ele tem que confiar, e você vai ter que fazer parceiros, porque você não consegue mudar o mundo sozinho, você não consegue mudar uma creche sozinho. É difícil, eu vejo muito assim, é a questão de realmente assumir uma postura de líder, e como líder fazer discípulos como o Paulo, tudo que você viu, recebeu e viu em mim, lá em Filipenses como o Paulo fala, também fazer, é interessante. Eu vou deixar aqui embaixo, qual é o site lá do... O site do projeto é www.caminhonações.com Lá conta o que a gente faz no sertão do Brasil, conta o que a gente faz em algumas áreas de extrema miséria no Brasil, e conta o que a gente faz na Nigéria e no Senegal. No Senegal são crianças escravas de falsos líderes muçulmanos, que nós estamos então conseguindo resgatar, inclusive com a ajuda do governo senegalês. Então nós temos em torno de 100 crianças entre os dois países, que são cuidadas exclusivamente por brasileiros, com o apoio principal do Caminho da Graça, e de um monte de parceiros anônimos, associação, igreja, gente do bem, pessoa física, jurídica, empresa. Eu não sei o que ajuda a gente, Luiz. Eu não sei. Eu sei o que é isso. Uma vez eu estava orando que nós estávamos precisando de uma pessoa que não ajuda para pagar um aluguel da creche. E a gente orou e eu não peço nada para mim. Para mim eu tenho vergonha de pedir. Eu também não faço isso. Mas para os outros eu vou a tapa, né? Para os outros eu vou a tapa. Então eu botei uma vez num... Isso é só para ilustrar. Eu botei no Facebook que a gente estava precisando de um auxílio, e aí um apareceu e o pessoal se preocupa com o valor que vai dar. Qualquer ajuda é ajuda. Uma moeda é uma ajuda. E um dia uma pessoa mandou pedir porque desse número da conta e essa pessoa depositou o dinheiro que a gente precisava. Entendi. E essa pessoa, vamos dizer assim, não era uma pessoa do nosso meio, do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa comunidade. Muito pelo contrário. Era um empresário que tinha um setor que até que as pessoas têm uma certa restrição ao setor que ele é empresário. Aí eu olhava assim e dizia, você está vendo? O povo que se chama pelo meu nome, né? É. Não faz aquilo. As pessoas acham que... Então pessoal, se você também tem interesse em participar, em colaborar com esse projeto, que você acesse mais uma vez, eu estou colocando aqui o nome do site do Marcelo. E aí Marcelo, estamos juntos nessa, né? Vamos caminhar. E dos seus amigos, Luiz, quem quiser ser voluntário, é outra coisa interessante. É voluntário ao Senegal, tem que saber falar francês. E voluntário ao Nigéria, tem que falar inglês. A pessoa também tem que conseguir o recurso financeiro para a sua passagem. Chegando lá, nós cuidamos direitinho dos voluntários. Voluntários em todas as áreas do conhecimento. A odontologia me abriu muitas portas, me deu passaportes para muitos lugares. Atendi indígenas, ribeirinhos amazônicos. E lá na África, eu assumi uma coisa mais gerencial. Mas aí você tem a sua profissão. Dedique parte da sua profissão, que é seu dom, seu talento, a ajudar quem não pode pagar. Porque o que eu mais tenho é quem não pode pagar nesses lugares. E também tem o Sertão, você falou, o SOS Religar. É um trabalho feito aqui no Nordeste. Lá precisamos de agrônomos, precisamos de professores de artesanato, precisamos de engenheiro agrícola, engenheiro industrial. O sosreligar.com é o site que mostra a relação de voluntariado. Temos a conta poupança da associação também, onde os recursos para abrir os poços são depositados. Cada poço que vai assim cuidar de centenas de famílias, encontrado bem lá no profundo, no lençol freático, não custa mais de 5 mil reais. Então é muito pouco para aquilo que vai resolver. Porque o sertanejo depois ele pega a lavoura e faz de novo. Tem o gado novamente. Recupera a vidinha dele, sabe? É vida, gente. É vida que está sendo cuidado de gente. E tudo isso auditado. Tudo isso feito às claras. Faz parte, infelizmente, Marcelo, do sistema que a gente vive hoje. Tem que ter essas ferramentas de controle que vocês estão à disposição daqueles que quiserem. Mas já que se você também não poder ajudar, indique para alguém que pode, né? É a multiplicação. A gente está sempre trazendo pessoas. Porque pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é pegar uma bíblia e ler apenas, né? É a gente se colocar no lugar de Jesus e cuidar de outras pessoas. Valeu, Marcelo. Sucesso aí. Estamos juntos aqui. Vocês aí, mais uma vez, está aqui o site aqui embaixo do Caminho Nações, do SOS Religar. E que Deus lhe abençoe e continue usando muito para levar o amor dele ao mundo. Obrigado. Eu que lhe agradeço. Um abraço. Deus te abençoe. E você, a gente vai conversando por aí. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto